Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. O fundamento da nossa alegria é a comunhão com o Pai. O fundamento da nossa alegria é a comunhão com o Filho. Desfrutamos de comunhão com os céus através de Jesus Cristo. Somos o povo mais feliz dessa terra, porque a nossa alegria não é definida por aquilo que temos, pelo dinheiro, pelos bens, pela fama. A nossa alegria é real e é definitiva, porque é estabelecida por Jesus Cristo, que nos religa aos céus, que nos faz, de fato, desfrutar de verdadeira comunhão com o Pai. Por isso que logo em seguida, no versículo 4, o apóstolo João diz, estas coisas os escrevo para que a vossa alegria seja plena. A vossa alegria seja completa, e quem tem Jesus tem alegria completa, quem tem Jesus tem alegria plena, porque tem comunhão com o Pai. A nossa comunhão é com o Pai, por intermédio do Filho, por intermédio de Jesus Cristo. A nossa comunhão é desfrutada com os céus, não por méritos, não por obras, mas pelo sangue derramado na cruz do Calvário. O que o apóstolo, portanto, afirma é que a nossa comunhão, ela tem uma dimensão vertical, é isso que ele afirma. No final do verso 3, a nossa comunhão é com o Pai, mas antes, observemos aí no verso 3, ele diz, A comunhão do crente, ela tem uma dimensão vertical, porque através de Jesus, nós estamos unidos ao Pai, mas a nossa comunhão também tem uma dimensão horizontal. Jesus nos une ao Pai, e Jesus nos une uns aos outros. Através de Jesus, nós somos família de Deus, povo de Deus, corpo de Cristo aqui na terra. A nossa comunhão é plena, porque Jesus nos religa aos céus, e nos une uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. A comunhão é fruto da graça, por intermédio de Jesus Cristo. A comunhão nos liga ao Pai, e nos liga uns aos outros. A comunhão nos chama, ou melhor, essa realidade estabelecida por Jesus nos chama, a comunhão com o Pai, e a comunhão com a igreja do Senhor aqui na terra. Mas, amados, do verso 5, do capítulo 1, até o final do capítulo 2, o apóstolo nos apresenta atitudes que devemos realizar para cultivarmos essa comunhão. A comunhão nos foi dada, mas ela precisa ser desfrutada, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser conservada. E aí, conforme nos ensina o pastor Marto Lloyd-Jones, nós temos aqui seis atitudes necessárias para, de fato, conservarmos essa comunhão, conservarmos essa comunhão. A primeira atitude, ela é mostrada a nós, no versículo de número 5 e 7, observe, capítulo 1 de João, 1 João 1, verso 7, verso 5, ora, A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, Deus é santo, nele não há pecado, nele não há trevas. Mas observemos, por favor, o versículo de número 7, que diz, Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Do verso 5 até o capítulo 2, verso 2, o apóstolo João, portanto, nos ensina a primeira atitude para mantermos, para conservarmos e desfrutarmos da comunhão, é andarmos na luz. Se desejamos realmente, conservar a comunhão, é preciso andarmos na luz, é preciso andarmos em santidade. E o que João nos ensina aqui pelo Espírito Santo, irmãos, é que para andarmos na luz, para andarmos em santidade, precisamos enfrentar o pecado. Por isso que, do verso 5 até o versículo 2, do capítulo 2, o apóstolo João nos ensina como enfrentar o pecado. Porque só se anda na luz quando se vence o pecado. Só se anda na luz quando se enfrenta o pecado. E é andando na luz que a gente desfruta de comunhão com o Pai, com o Filho e com o povo do Pai aqui na Terra. E para andarmos na luz, é importante, é necessário enfrentarmos o pecado. E João nos ensina três atitudes para enfrentarmos o pecado. Em primeiro lugar, como é que se enfrenta o pecado? O pecado, a gente enfrenta o pecado não negando o pecado. A gente enfrenta o pecado reconhecendo o pecado. É isso que ele diz nos versos 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E mais uma vez, no verso de número 10, do capítulo 1. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Como é que a gente enfrenta o pecado? A gente reconhece o pecado. A gente reconhece humildemente que a nossa natureza foi afetada pelo pecado. Nós reconhecemos que as nossas motivações, ações e atitudes estão afetadas com o pecado. A gente vence o pecado não negando o pecado, não escondendo o pecado debaixo do tapete, mas humildemente reconhecendo a nossa pecaminosidade. Mas o pecado não basta apenas ser reconhecido, o pecado não basta apenas ser diagnosticado. É preciso ser confessado. Por isso que esse é o segundo movimento que João apresenta nesta carta, quando ele diz, primeiro que precisamos reconhecer, mas é necessário confessar. Versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados. O pecado é reconhecido, o pecado é sinceramente e humildemente confessado. A confissão específica, humilde, quebrantada. João, portanto, afirma essas três atitudes. A gente anda na luz quando enfrenta o pecado. A gente anda na luz quando vence o pecado. E o pecado é vencido quando é reconhecido, confessado e recebe do Senhor, pelo poder do sangue derramado na cruz do Calvário, perdão, purificação e restauração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto